Olá menino do Cantinho de Casa, aqui é o Márcio e hoje eu vim trazer para vocês a solução definitiva para você acabar com as pragas das suas plantas é isso mesmo e nesse vídeo aqui eu vou fazer o processo contrário eu vou mostrar para vocês a aplicação aí passo a passo, dia a dia, completa, bem rapidinha para vocês verem que realmente funciona e depois eu vou mostrar para vocês o preparo que é super simples, pessoal então desde já, deixa o like no vídeo se você gostar do vídeo e isso aqui te ajudar deixa o dislike se você não gostar se inscreva no canal para fazer parte da família do Cantinho de Casa e não se esqueça aí de acionar o sininho para receber todas as novidades então chega de enrolação e vamos com o conteúdo, pessoal pessoal, é aqui que está acontecendo a festa eu venho convidar para vocês aí para participar dessa festa aqui, ó na verdade, o que eles não sabem que a gente vê aqui, na verdade é para acabar com a festa, pessoal olha só para vocês verem a quantidade de pulgões que tem aqui isso aqui não é brincadeira isso aqui eu viajei, ó como o tempo está mais frio olha só que festa, pessoal ó ô lelê, hein então agora a gente vai acabar com a festa e estou convidando vocês para acabar com a festa vou mostrar para vocês o passo a passo o antes e o depois para vocês verem que é verdade e que funciona demais então se você gostar do vídeo aí deixa o like se você não gostar deixa o dislike lembrando que você tem que passar tanto na parte superior quanto na parte inferior e não pode pegar sol, ok? você pode fazer aqui na parte da manhã na parte no finalzinho da tarde mas a festa está festa aqui está está danado eu nunca vi uma infestação aqui no cantinho de casa dessa forma então eu vou passar aqui vou pausar o vídeo vou passar em todas as folhinhas e vou mostrar para vocês já apliquei aqui em todas as folhinhas olha como é que o nível já desceu bastante e esse foi só o primeiro dia eu vou mostrar para vocês agora daqui a pouquinho o segundo dia de aplicação pessoal, vou mostrar para vocês como que ficou depois da aplicação no primeiro dia que agora a gente está indo para o segundo dia de aplicação olha só para vocês verem como que eles começaram já a ficar meio marronzinhos está vendo? olha só para você ver a diferença aí incrível, né? agora tem que aplicar de novo depois uns três dias de aplicar eu vou mostrar para vocês o terceiro dia de aplicação vocês vão ver a diferença que vai acontecer para vocês o resultado após o segundo dia de aplicação hoje eu vou fazer a terceira aplicação olha só para vocês verem como que já matou bastante está vendo? e previne também não é só para combater mas ele previne também a proliferação dessas pragas agora eu vou aplicar de novo olha só pessoal para vocês verem como mata tudo não tem nenhuma folhinha queimada esse é o resultado aí olha só incrível, né? incrível agora eu vou mostrar para vocês como que prepara a solução os ingredientes aqui tem 500 ml de água vou usar aí vinagre de maçã detergente neutro então vamos lá pessoal a primeira coisa que eu vou fazer é colocar uma colher bem rasinha de vinagre de maçã bem rasinha mesmo está vendo? e vou utilizar uma colher bem rasa também do detergente neutro vou utilizar uma colher bem rasa também de detergente neutro posso misturar bem eu vou colocar aqui no borrifador e agora nós vamos lá acabar com a festa de uma vez por todas que eu vou fazer